Como conciliar a criação de gado com a proteção do meio ambiente? Vários países estão reunidos em Brasília até amanhã para apresentar soluções para uma pecuária sustentável. Recuperar pastagens que já sofreram com o uso para a pecuária. O assunto está reunindo especialistas de vários países como Brasil, China, Estados Unidos e Índia. Eles discutem formas de analisar e de tratar esse solo já degradado. A ideia é montar uma agenda para uma pecuária mais sustentável. Temas como o manejo adequado de dejetos animais e a utilização eficiente dos recursos naturais fizeram parte de outros encontros em vários países.